E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos continuar aqui a nossa série do The Elder Worlds, dessa DLC aqui, do caso do assassinato da atriz famosa, mano. Vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada no... O quarto é maneiro. Beleza. Hum, cara, vamos visitar os hóspedes VIP? Ah, não tem autorização. Hum, caramba, mano. Vamos pro saguão então. Hum, L, Parvati... Vamos tirar... Ah, vou... Deixa as duas, vai. Vamos deixar as duas. Vamos dar uma olhada aqui, se a gente tem alguma side mission. Rastreio a profeta da rentabilidade. Nada, nada aqui... Tá. Beleza. A gente pode visitar o pomar, a gente pode... Eu acho que visitar o pomar é a melhor opção primeiro. É uma das primeiras pistas que a gente pegou, vamos visitar. Vamos embora. Caramba, mano. Oh, eu acho que está vindo do pão. Que isso, mano? A piscina podre? Opa! Tem alguma pista por aqui, mano. Pra gente olhar. Caralho! A água é 80% troço. Isso mesmo, pode haver provas na piscina. Gê, eu não tinha pensado disso. Você é bem chato. Como você pode imaginar, a piscina está fechada para o público por agora. Alguns dos vendedores não estão tomando muito bem, mas é melhor do que dar as pessoas doenças. Ok. Encontrei fertilizante na água. Não, não, isso não é normal. Oh, meu Deus, isso é um piscina como nada que eu já vi. Parece que é louco, mas deve ter sido feito por causa. Não posso fazer muito agora, mas esperar para a piscina se despegar. Nós encontramos o indivíduo que escolhido para limpar, em um púdel de seu próprio, que se despegar na piscina. Porque ele não estará ajudando. Ok, mano. Hum... Vou dar uma olhada por lá. Tudo bem. Você pode ir para visitar o parlor de sol. É onde o Rizzo, ful, mistura os químicos. Oh, e você pode falar com a Lily, meu boss. Ela provavelmente tem algum grande advogado. Eu vi ela caminhar na piscina para a piscina de piscina de piscina. Beleza. Olha, cara. Tá bom, mano. Só isso. Acho que sobre a piscina é só isso. Cara, é o seguinte. A gente liberou... A gente liberou um lugar novo para olhar. Cadê? Plataforma de luxo. Tem uma missão secundária aqui? Não. Ah, tem secundária sim. Piscina do horror. Vamos nessa daqui da piscina... Espera, vamos investigar mais a piscina? Produto químico? Ah, tá. Por que o jogo está mandando investigar a piscina se eu já desci? Ah! Tem um filtro aqui. A gente descobriu o que rolou. Um engenhoca mecânica para a propagação de produtos químicos inseridos por cima da água da piscina. Alguém riscou uma frase... Iriam esteve aqui. Iriam? Não, cara, que eu... Não é o Capitão Iriam. Aquele cara que eu salvei no... Lá no asteroide lá? Bora dar uma olhada ali, mano. Ver o que aconteceu com essa piscina. Eita porra! Tá cheio de bicho, mano. Tá cheio de bicho, mano. Atacando o lugar aqui. Que porra é essa? Não tinha ninguém vigiando, não? E aí, maluco? Uh! Hum, isso é mais que um pouco desconcertante. Desde que eu maxi o meu alojamento médio este mês. Isso é o que eu chamo meu funde de bicho. Mas ainda, eu tive que estar vivo para poder ir morto mais tarde. Eu não tenho certeza se eu realmente acabei de cair de bicho. Se você não interveniu, poderia ter sido maluco. Poderia mesmo. Hum... Parece que seria trabalho do Slug impedir, mano. Ela tá na plataforma de luz. Beleza. Sabe, acabei de perceber. Você me deve um pouco mais... Não, não vou... Vou tirar dinheiro do cara, não, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar aqui. Caramba, os bichos atravessando ali, matando todo mundo. E aí? Casa do Sol. Olha! Lugar bonito. Mas não tem ninguém aqui, mano. Tá vazio. Vamos arrombar isso aqui. Opa! O que que tem aqui? Tem líquidos aqui, mano. Vamos dar uma olhada. Espera o quadro primeiro. Limpador de piscina. Corante, hidro, solúvel, azul. Número 422. Ah, beleza. Tem alguma pista aqui? Acho que não tem nenhuma pista aqui, senão o negocinho teria apitado. Vou mexer aqui. Hum... Diário de funcionário da Riso. Parece que a Riso me deu uma tarefa bastante simples. Slug tem um misturador automático com seu limpador de piscina. Já que automático é de se pensar que não precisaria ser ciclado manualmente. Mas acho que deveria agradecer por ele funcionar. Instruções. Misture os produtos químicos fazendo um ciclo. Em cada cuba. E em seguida use o console. Para criar um composto assim... Assim que tiver a combinação desejada. Não estamos construindo um terraformador aqui. Mas não importa quão sim das coisas sejam. Algumas pessoas ainda serão em dificuldade. Que bom que eu faço isso há bastante tempo. Beleza, mano. Substância. Vermelho. É o clor... É o clorinosol. Ácido muriático é o verde. Oxilador bromimante é o amarelo. Corante hidrossolúvel é o azul. Fez espumante é o laranja. Ok. Abaixo da entrada tem o recado de uma caligrafia. Qualquer autônomo oportunista que ler isso. Deve me encontrar na varanda do hotel. Tenho uma oportunidade de negócio. Cara, eu tenho que fazer a parada. Crio produto químico. Vale com o autor. Vamos criar o produto. Vamos tentar. Espera. E esse computador aqui? Exibir condição... Exibir condição do tanque 1. Prominente. Condição do tanque 2. Solúvel. Misturar substância. Ok, mano. Eu criei. Mas eu criei certo? Eu acho que eu criei errado. Espera aí. Vamos lá. Corante hidrossolúvel. Clorinosol. E desespumante. 4, 1, 5. Espera aí. 3, 2, 1. Ué? Não tem 4? Ué? Ué? Não tem 5, mano? E aí? Que estranho. Como assim? Não é possível, mano. Limpador de piscina. Clorante. Mais clorinosol. Mais desespumante. Ah, tá. Pera. Vermelho. Azul. Laranja. Azul. Aqui. Laranja. Nossa, isso é amarelo ou laranja, mano? Acho que isso é laranja, então. Vermelho, azul, laranja. Vambora. Pronto. Acho que eu fiz o composto correto. Composto desconhecido. Eita porra. Eita porra. Os compênios estão tudo loucos. Tá, beleza. Vermelho, azul, laranja. Acho que é isso. Mas será que aquilo é laranja mesmo ou é amarelo? Vamos testar aqui. Amarelo, azul, verde. É, tá certo. Tá certo. Era isso mesmo. Vamos testar lá na piscina. Eu apertei de qualquer jeito naquela hora, não prestei atenção, mas agora acho que vai. Por enquanto a DLC tá suave, mano. Nada demais acontecendo. Tirando o homicídio da mulher, né? O assassinato da atriz. Por enquanto tá ok. Vamos colocar aqui nossa solução aqui. Pronto. Pera aí. Adicione o produto filtro na piscina. E aí? Ih, missão fracassada? Uai. Por que a missão fracassou? Caramba, mano. Por que a missão fracassou, mano? Não, 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 não. Vamos voltar esse save aqui, mano. Tá, pera aí. Que hora é? Qual que é o save certo aqui? Vamos voltar nesse aqui, vamos ver se vai. Por que a missão fracassou? Tinha que ter falado com o cara antes. Eu peguei a parada errada? Tá bom, mano. Então tá errado aqui. Tipo, esse troço aqui tá errado. Vamos voltar, então. Vamos falar com o cara antes de mexer na piscina. Que estranho, mano. Quando missões assim fracassam, eu não curto, não. Vai. Mulher, tá pra lá, pra cá. Tá pra lá. Esse é o cara? É. Esse cara aqui cuida da piscina, provavelmente. Eu li o seu bilhete. Dá pra dizer que eu tenho interesse. Hum. Parece uma grana fácil. Por que a riso, mano? Eles estão ficando um pouco tão curto com seus vizinhos de vizinhos de vizinhos de vizinhos. Nós não queremos que os vizinhos ganham de poder na piscina. É mais fácil fazer isso se o seu aliança não tão tão bonita. Eu acho que não estamos muito longe. Rizzoz é todos os brancos de brancos e cientistas de vizinhos. Eu não me lembro de trazer eles com os brancos de vizinhos, mas... Se você preocupa com isso? Ahn, quem que destruiu a piscina foi ele ou foi a Rizzo? Vai ser um Rizzo que permanentemente põe esse pool fora de comissão. Se não funcionar eu não vou mais voltar o save não, eu vou simplesmente abandonar essa missão. Será que tem que ser a solução que ele falou? Puts, vamos voltar lá mano. Eu não sei se aquele save conta com a solução que eu fiz ou a solução que eu não tinha antes. A gente vai ter que voltar lá e vai ter que fazer mais um. Tão chegando já. Pelo menos não tem que ficar dando tanto fast travel aqui né. Tá, vamos lá. Essa é a fórmula pra limpar a piscina. Abaixo da entrada tem um recado com uma caligrafia diferente. Será que se eu fizer... Será que se eu limpar... Caramba, agora eu tô em dúvida mano. Agora eu tô em dúvida em qual que eu tenho que usar aqui. Aí é sacanagem. Acho que eu vou fazer aqui o que tá aqui mano. O corante, clorinosol e o desespumante. Corante é o quê? Corante é o azul, clorinosol vermelho, desespumante e laranja. Ué, mas não tem laranja, só tem amarelo. Azul, verde, azul, verde, azul, vermelho e laranja. Preciso de um vermelho mano. Será que é isso? Precisa tá na ordem certa mano? Puta merda, não sei se precisa tá na ordem certa. Vamos fazer... Vamos tacar isso lá. Vê se funciona. Não tenho a mínima ideia se vai funcionar ou não. Pelo menos agora a gente ganhou limpar a piscina né? Será que a gente vai limpar a piscina e o objetivo não vai contar? Ah mano, eu tô em dúvida. Vambora, sim mesmo. Ih mano, adicione o produto químico e o filtro da piscina, parece que funcionou. Vamos falar com o guarda da piscina. É, parece que a gente limpou a piscina, ao invés de estragar a piscina. É, parece que a gente vai ter um milionário, Inspector. O cheiro se acertou bem. Pelo menos, em algumas horas, a gente pode até voltar. Então, eu tenho que começar a fazer meu trabalho. Claro, nós não vamos ter um envio de volta para a água em breve. Então, eles terão de se divertir na piscina. Eu tenho um pouco de coisa para fazer meu trabalho tão menos miserável. Beleza. Uma chave? Quero dinheiro, mano. Beleza. Ok. Tá, a gente limpou a piscina. Ao invés de estragar a piscina, como o cara queria. Não tem problema. Vamos ver a missão. A missão até sumiu. Tá, vamos para o pomar agora. Nossa, lá em cima, mano. Será que dá para chegar lá tranquilo? Vamos falar com essa mulher. Ok, mano. Quem é Matias? É um idiota. Eu suspeito que ele está evitando-me, na verdade. O que é o primeiro coisa inteligente que ele fez todo mês. Desculpa, mas você precisa de algo? Eu preciso falar. No piscina, no piscina, no abrigo, no abrigo e constantes perguntas de convosco, eu tenho muito na minha mesa. E se isso não for tudo, uma da minha crew é AWOL. Caramba, tá. Todo mundo está com um problema aqui, mano. Uma pessoa desapare... É o Matias? Caramba, que mulher ruim. Tá bom, uma pessoa desaparecida. Eu sou um inspetor. Hum, vou investigar. Beleza. Beleza. Tá bom. Vamos ver se essa missão aqui, ela leva a gente para muito longe. Posto de controle. Onde que é isso? Ah, mano, é para lá. Deixa eu ver o mapa. Ah, é perto, pô. Vamos fazer ela. Enquanto tiver essas missões perto assim, a gente faz. É melhor do que... Vamos ver o que tem aqui. Fique curioso agora. Ah, não. É só um deck. Para provavelmente pousar com a nave. Tá, vamos embora. Essas missões, enquanto tiver uma perto da outra, vale a pena fazer. Descobri o que aconteceu com o maluco, essas coisas. É, ah, a pessoa que sumiu era a pessoa que devia estar aqui, mano, tomando conta. Tem que ser uma entrada de trás ou algo. Ah, é por cima. Entrei. Olha, tem um rifle aqui, mano. Tá. É aqui, mano, que era para a gente olhar. Vamos olhar aqui. Recado do posto de controle dos rincões. Evan, lembre-se, carteado hoje à noite. Se você não aparecer, vou soltar um rapididão aqui com você. Tô brincando. Mas não esquece não, hein. Preciso da ajuda para dar um jeito na Bia. Ela tá me fazendo escrever os relatórios de campo dela a semana toda. Ok, preste as operações botânicas. É, o cara não está aqui. Sumiu mesmo. Tem que investigar um lugar ali. Vamos dar uma olhada ali. Ih, mano. Tem que descer? Vé. Vamos dar uma olhada nas coisas aqui. Aparentemente tem que descer. Mais um bilhete ali. Opa, tem alguma coisa aqui. O que tem aqui? Opa. Ok, que má sorte. Meu Deus. Vou dar uma olhada por aqui. Tá. O bicho fala um negócio nada a ver. A máquina. Tá. Examinar. Líça de atribuição de trabalho. Uma agenda de funcionários da Slug. Embaixo da equipe C. Pomares de Roxona. E complexos conectores. Alguém. Riscou o nome e trocou por Evan O'Connell. Hum. Será que esse Evan O'Connell foi, tipo, sabotado? Ele tá na direção dos pomares. Entre o hotel e o pomar. Vou investigar. É meu caminho. É o caminho que eu devia fazer. Tem como dar um fast travel pra lá? Não, vai ter que ser no pé mesmo. Hoje eu ia ter um carrinho pra gente andar. Tô louco, mano. Não é um planeta, não. Parece um planeta gasoso. É, um planeta gasoso, na verdade. Dá pra olhar pra baixo? Nossa, que vista fodida, mano. Vou usar essa aqui de thumb. Peraí. Deixa eu pegar essa aqui de thumb. Thumb neio. Aê, salvei. Não, vou tirar essa aqui de thumb, mano. Aê, isso aqui é maneiro. Beleza. Perda de tempo. Perda de tempo, mas a gente fala... Ih, morreu um monte de gente aqui. Tá cheio de cachorro. Ih, mano. Tem um saqueador ali. Caramba, mano. Eu descobri o que aconteceu já. Tava cheio de saqueador. Pista por perto? Aonde? Aonde tem pista aqui? Aqui em cima? Ah, é o cara. Vamos ver os bolsos dele. Ah, beleza. Concluí a análise. Ok, mano. Acho que era ele. Ou não? Acho que não era ele, não. Era só um aleatório esse aqui. Giflis de plasma 3.0. Tudo arma 3.0 aqui, mano. Dá uma olhada aqui. Ah, o dano é alto, hein? O dano é bem alto. Vídeo de bypass, picareta. O que é isso aqui? Nossa. Caramba, não. Ah, dormi sem querer. Vamos pegar as coisas aqui. O que é essa outra bebida aqui que eu não entendo? Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Analisar. Pode crer. Prestar condolências. Acho que essa é a coisa menos escrota que a Ellie falou o jogo inteiro, mano. Normalmente ela fala coisas muito escrotas. Tá, vamos pra cá. Beep, beep. Descreditação de tempo perto. Descreditação de tempo perto. Hmm. É uma daquelas paradas de rádio, mano. Caralho. Olha. Esse cara é meio doido. Esse tal de O'Connell. E a minha paradinha de investigação tá louca aqui. Mas eu não tenho como achar o que é pra investigar. Não tenho como saber o que é. O negocinho tá aberto. Aonde, mano? Ah, em cima? Vou ter que subir ali? Como que eu subo ali? Ah, tá. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Tá que pariu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Ah, é assim que sobe ali. Vamos pegar as coisas aqui. Vamos pegar esse machado aqui. Beleza. Esse card also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. Deve estar condolência. Beleza. É. Beleza. Vamos ter que voltar lá e avisar o que aconteceu com o cara. Ou descobrir o que aconteceu com ele, né? Ou achar ele, no caso, né? Vamos lá. Será que... Ah, ele deve estar embaixo do hotel. Se recuperando, seja lá o que foi. O que rolou com ele. Ele parecia meio retardado na gravação. Não. Por aqui é a entrada? É por aqui a entrada. Vamos lá. Por enquanto a expansão tá tranquila. Eu pensei que não fosse ter luta, mas teve ali uns saqueadores. Teve uns cachorrinhos. Opa. Como que eu vou pro lugar que esse maluco tá? Como que eu desço? Como é que eu desço? Ahn... Não. Como que eu faço pra descer, cara? Como é que eu faço pra ir pro andar de baixo desse lugar aqui? Sei lá, o que for. Vão ver dois lixos aqui? Pra onde é que é que eu vou? Seja lá pra onde. Não, não é pra... Será que é por fora? É por fora. Deve ser por fora. Não, pera. Deixa eu virar por fora e me mandar entrar aqui. Tá, vambora então. Deve ter algum lugar dentro pra olhar. Não tem nem uma escada aqui. Deixa eu falar com essa mulher. Não, não tem nem um diálogo que me indique como que eu desço. Como que eu vou pra baixo. Sujo. Opa. Opa. Ué, esse é aquele chefe? Ah, não. Não é ele, não. Na real, eu vou fazer umas perguntas. Não, depois eu faço isso. Depois eu faço pergunta pra ele. Vamos descer aqui. Que isso, mano? Tudo sujo aqui embaixo. Ah, o pessoal come aqui. Pera, não é por aqui. Não é por aqui. É pra lá, então. Pro outro lado ali. Essa porta. Nada. Hum. Será que ele vai estar aqui, mano? Precisa do cartão dele. Tem uma discrepância aqui. Descoberta. Onde é que eu pego um cartão pra entrar ali? Eu vou ter que achar um cartão pra entrar ali. Nossa, o bichinho não morre. Ok, mano. Aparentemente, eu não vou conseguir entrar ali porque falta um cartão. Vamos dar uma olhada aqui. Parasitinha? O que que é isso? Ah, ele não ataca não, mano. Peguei o cartão. Ele não ataca. Eu causei dano nele, mas ele não ataca. Tá fugindo. Diário pessoal do zelador. Querido diário. Meu elogiamento é bom, não sei o que. Tá, foda-se. O parasitinha não ataca. Por que? Será que ele... Ah, será que eu ter matado os bichos ativou aquela parada de persuasão? Que eu deixo todo mundo com medo? Acho que é isso, mano. Eu deixei todos os bichos com medo de mim. Aí ele não tava me atacando. Deve ser isso. Vamos dar uma olhada aqui. Tá infestado. A gente precisa de um cartão pra entrar no quarto do cara lá. Aqui não vai ter cartão, duvido. Quando a gente abre mesmo assim. Tá infestado. Tá infestado. Tá infestado. Caraca, o tamanho do bicho. Mano. Acho que a gente vai ter que limpar esse lugar aqui inteiro de bicho. Só depois a gente vai poder entrar no lugar lá. Não. Vai, vai, parvate. Derruba esse lagarto. Vai cair. Nossa, mano. Olha o tanto de vida que ele tem. Morreu, mano. Que bicho é esse, cara? Ah, você não vai ter o cartão, né, bichinho? Esse bicho não vai ter o cartão. Mas pedindo o hotel. Será que a gente vai ter o cartão aqui? Ah, o cartão definitivamente não tá aqui. Uniforme do hotel. Um bilhete. Nota final do engenheiro. Pra quem possa não interessar. Não, não, não. Mereci ser demitido. Eu era em engenharia. Eu queria aquele passeio grátis. Não sei o que fazer agora. Pegar um cargueiro de volta pra vanguarda. Ok, mano. Externo aqui. Pegar externo aqui. Tem nada aqui. Opa. Ô, louco. Tinha um fã de... Um fã de lança-bola aqui, mano. Peguei a mochila. Cara. Tem ninguém. Não tem nenhum cartão pra gente usar lá na porta. É tudo quarto de hóspede do hotel isso aqui. Não abre, mano. Cartão da sala A2. Onde é que será que tá esse cartão? Nossa, mano. Não vou ler isso. Opa. Identificação de funcionário. Nossa, tá cheio de identificação aqui, mano. Mas nenhuma é o cartão que a gente precisa. Não, isso aqui é Bix. Bix. Tô dando uma olhada nos lugares, mas parece que eu já passei por aqui e não tem nada. E quando a gente ative essa parada aqui? Ué. Ok. Tem como reduzir as opções pra mim? Tá bom. Tipo, obrigado. É, agora eu preciso achar o cartão. Eu ainda? Que voz é essa, mano? Que eu ouvi? Deu pra ouvir uma voz no negócio ali. Caramba, mano. O cartão não... Não tem cartão pra abrir ali. Caramba. Tem alguém preso aqui na porta? Tem alguém aqui? Tinha um lugar aqui. É uma mulher. Ela morreu. Eu estou caindo na sala A3. Por favor, alguém vem me ajudar. Eu me sinto muito forte. Por favor, abrime a porta. E não sei se quanto tempo vou fazer. A porta... A porta está seca. E eu sei que preciso escrever uma requerência de serviço, mas não posso pegar a porta. Caramba, essa mulher ficou presa. A voz era do gravador dela. Então, cara... Deixaram o bicho entrar e deu merda aqui. Deixa eu ver a mão. Comecei mesmo antes. Caramba, mano. É isso. Vamos sair pelo mesmo lugar que a gente saiu. Vamos ver. Na real, vamos ver se há alguma coisa aqui. Dá uma olhada nessa porta aqui. A gente tem que achar aquele cartão, cara. Não é possível. Opa. Examinar. Examinar o quê? Essa coleção de comida frutada não foi restockada em algum tempo. Muitos desses itens não estão disponíveis no Grande Colônio. E devem ter sido trazido de fora. O Santos foi transportado aqui de um dos clientes. Ok. Alguém de cima transportou isso pra cá. Vamos dar uma olhada nesse cofre aqui. Olá. Vamos catar tudo, mano. Beleza que tá bom. Comi a Roxamora que tava na geladeira. Provavelmente você guardou café da manhã. Blá, blá, blá. Beleza. Eu quero o cartão. Me dá o cartão pra eu entrar. Na porta. Eu quero o cartão. Mano. Não. Não, nada. Cara, nada. Não é possível que não tenha... Pra cá não. Pra cá não. Opa. Não, não tem. Eu não acredito, cara. Cadê o diabo do cartão, mano? Opa. Eu já estive aqui. Eu dei a volta por aqui. Corpo de nenhum deles tem o cartão. O cartão. Nada pra cá, nada pra cá. Ah, dá pra cá. É, não tem cartão, mano. Como é que consegue cartão daqui? Vamos falar com os funcionários. Opa. Eu não tinha checado essa sala, né? Nada aqui. Vamos ver o que tem aqui. O cartão não abre. É, o cartão pra entrar ali a gente não tem. Nada, nada. Em algum lugar tem que estar esse cartão, cara. Eu espero que você encontre o diabo de novo, Inspector. Eu não quero ver o grande colímpio. Uau! Eu não senti tão grande em tempos. Eu pergunto o que aconteceu. Nada, nada. Será que algum, algum cozinheiro, algum personagem daqui tem, mano? Vamos subir aqui primeiro. Na real. Não é possível que a gente não achou esse cartão, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar continuidade na missão. Vamos. Depois a gente volta aqui e investiga essa merda aqui, mano. Não é possível, cara. Vamos fazer a do... A do pomar, mano. Diabo de cartão que não tá em lugar nenhum. Depois eu procuro esse cartão. Tá louco. Eu cortei caminho aqui pra um lugar aqui. Que lugar é esse aqui? Caralho, eu cortei caminho pra caramba aqui. Eu tenho a chave de abrir, mas eu não tenho o diabo do cartão que eu queria. Tá que páreo. Uai. Como é que sai daqui? Caralho. É por aqui. Não acredito nisso que eu voltei. Meu Deus do céu. Vamos de novo. É pra cá. Peraí, o que tem nesse computador aqui? Ver alerta de bloqueio, mensagem, para não sei o que. Ah, foda-se. Vamos embora. Ah, olha aqui. Ó o pessoal aqui. Vamos embora. Tá, vai a gente andar. Será que não tem como dar fast travel pra lá? Não, meu Deus do céu. Vai a gente andar. Tomara que não demore pra chegar lá. Cala a boca, filha. Vamos direto. Será que nas coisas dele não tinha um cartão, mano? Hum, agora tem que... Agora tem que ver. Antes de ir embora, eu vou olhar se ali não tinha um cartão. Nesse lugar aqui. Dá uma olhada aqui em cima. Nada de cartão, nada de cartão, nada de cartão. Como é que pula lá embaixo? Não pula lá embaixo. Vamos dar uma olhada, ver se eu não esqueci nada aqui. Nenhum item escondido aqui. Acho que eu não esqueci nada aqui, tenho quase certeza. Acho que não, mano. Nenhum cartão aqui. Vamos embora. Vamos direto pro Pomar. Ih! Tudo destruído ali? Não. Quer dizer que tivesse tudo destruído já. Ia ter bandido. Ó, louco. Chegamos aqui. Talvez eu pudesse manter o meu endo se as pessoas não tivessem sabotagem minhas operações. É o cara puto, mano. Deixa eu falar com ele. E se sabotagem as orchardas não tivesse suficiente, você tinha que fazer isso pessoal. Você realmente tinha que cair o meu cofimaker insta-cofeimaker também? O nervo. Uh, hold that asinine, asinine thought. Who is this armed stranger who just wandered into your office? Back up for a fight you can't finish? What the hell are you talking about? I don't know this fella. I think it's mightily more likely that he's under your payroll. Here to burn down what you haven't already. I see. Just a visitor then. Mm-hmm. Congratulations, Hathaway. Not everyone's abandoned your orchards. Well, shame that you're trying to change that. Anyway, sorry for the heated reception, stranger. There's just been some trouble here of late name overseeing Orchardist Hathaway and I'm in charge of these orchards though it seems like certain groups which will remain unnamed are trying to change that looks like I'm stuck playing the part of customer service rep because it's different from the usual, at least something I can do for you. Hmm, you were able to see Elena in some moment before she died? Yeah, I saw her. I tried to flag her down for an autograph, but to no avail. She ran right by me. I had no idea where she was heading. It seemed like she had a lot on her mind. I see that you mentioned sabotage. Yeah. Just another woe to add to the pile. In the past, the orchards subcontracted security work from Slug. You know, keep the malcontents on staff from causing too much trouble. But between the Spectrum Brown unveiling, demanding all of our resources, and the recent uptick in worker accidents, we just ain't got the budget for security. And, of course, Slug has decided that instead of being reasonable, they're just gonna sabotage our operations until we start paying them again. Look at the poor Rizzo's manager, lying about Sublight to make himself feel better. Jamie skipped where Rizzo's was short on our payments months before the new unveiling. Look, at the end of the day, it's obvious that Slug is sabotaging us. I ain't paying until they come clean. Hmm, I'm going to discover what's happening. Thank you very much. You hear that? Lapdog? The truth is coming. You better mess up while you still can outside of an interrogation room. While I'm sure you'd love to have a scapegoat on whom you can pin your own incompetence, I suspect you'll be disappointed. But what do I know? I suppose it's up to your new hiree. Ok, agora tem que investigar as outras coisas que tem aqui. Console danificado. Você sabia que uma terceira das casas Unites estão alergicos a árvores? A maioria de vocês passam a vida toda em navios ou em paredes da cidade. Caramba. Ok. Vários automécanos exterminadores. Ih, mano, deve ter um monte de robô aqui atirando nas coisas. Hum, as botas. Caramba. Examinar com profundidade. O espaço de cada pegada é pequeno e a pegada está profunda na Terra, como se... Andasse determinadamente. Parece que a Helena estava com pressa. As trilhas hesitam parcialmente virando nenhum local como se ela não tivesse parado para olhar para trás. Ela pode ter medo de estar sendo seguida. Você encontra algo? Caramba. Ela estava com pressa, acho que estava sendo seguida. Você pode ver tudo isso? Mas ainda, eu me pergunto o que ela estava fazendo aqui. É. Caramba. Será que esses robôs estão... Esses supostos... Exterminadores estão muito longe? Será que é um robô? Deu defeito? Caralho, esse cara está... Esse cara está bem. Ih, mano. Essa pessoa está louca. É uma pessoa que está doida. Parece que tem alguma coisa nesse pomar aqui. E está deixando as pessoas meio loucas. Caraca, é isso mesmo. Tem alguma coisa nesse lugar que está deixando as pessoas loucas. Caramba. Opa, tem uma mulher aqui. Ei! Oh, pera, pera, pera. Eu deveria dizer o slogan. Ok. Você pode fazer isso, Ana. Aqui está. Não importa se você é você ou eu. Nós somos todos parte da família da Rizzo. Eu pensei que isso era um... Um verdadeiro bom esforço. Foi um slogan maneiro. Foi maravilhoso. Não, Just. Bom, isso é um pedaço que eu certeza teria perdido. Eu acho que até um espectrômetro. Eu tenho certeza que você já pensou. Mas eu não sou a melhor em lembrar slogans. E quando eu não me lembro... Mas eu acho que é por isso que eu sou uma interna. Ok, mano. Não é você que está causando problemas nos pomares, né? O que? Não. Isso é ridículo. Eu não posso dizer que eu nunca fiz nenhum erro. Mas seria muito difícil manter o meu trabalho se eu fosse tentar... Mas foi a hora em que eu tentava fixar uma unha em uma das nossas rosquitos e me lançou uma espalda. Me ensinou três vezes. Ok, Vesp longos. Por que deixar insetos saírem e não sei melhor exterminar todos eles? Não, não, não. Os mosquitos são incrível para as orchardas. Eles quase nunca saem de sair. E quando eles saem, é só uma questão de lembrar eles de uma... Mas isso é tudo o que eu queria dizer. Eu estou tentando ajudar as orchardas. Ainda não. Ainda não. Acho que nunca encontrei um estagiário antes. Isso não é tão diferente de ser um trabalhador regular. Só com menos... Oh, é também mais perigoso do que o emprego tradicional. Você não tem a experiência de voltar a sua trabalho ainda, mas ser tirado não... Hum, imagino que... Já aprendi o suficiente, foda-se. Beleza. Você notou uma atriz zanzando por aqui? Oh, sim. Eu pensei que eu vi alguém que parecia muito importante para ser ela através do conservador há algum tempo. Não para falar mal sobre os mortos. Eu simplesmente nunca gostei da forma que ela roube a limelight da verdadeira estrada. Burbage 3001. Hum... Que tem... Ah, fala, perguntar sobre esse cara. Quem? Nem conhece. Tá bom. Eu acho que é. Eu também acho que é Helen. Tchau. Tá bom, mano. Não tem muita coisa aqui. Roubei sem querer. Tá, vamos adicionar os pontos. Como eu tinha dito que ia colocar aqui... O que que ficou 55? Eu esqueci, mano. Inspiração... Alguma... Aqui. Arma longa. Pronto. Persuasão... Mentira. Acho que é melhor adicionar essas coisas aqui agora, mano. Gasuar. Então, eu já não tô conseguindo abrir muita porta do jogo. Vamos dar uma olhada nesse bicho. Provavelmente é um robô. Controle de auto mecha exterminador. Tá embaixo da terra, é isso? Ok, tem uma... Alguma... Pista por aqui. Pera. Vou examinar isso aqui, vai. Cara, essas pessoas estão malucas. Caramba, mano. O que que essas pessoas têm na mão, mano? Vai tomar piu-piu-piu. Cara, essas pessoas estão... Essas histórias que tem tipo um verme que elas jogam em você. É muito estranho. Esquisito, mano. Tá, eu tinha descoberto alguma coisa aqui. Putz, agora já foi. Eu tinha descoberto alguma coisa aqui. Vamos mexer aqui? Nesse lugar aqui. Esse é de cartão do auto mecha, mano. Como é que pega esse cartão? Será que esse bicho tem? Ok. É que pare, o mais pegado é a vertencente a 3. Tá geral louco aqui nesse lugar, mano. Por causa desses palmares aí. E tem como mexer aqui? Não. Ok. Mais pegadas? Tem coisa pra lá? Ah, o que que tem aqui? Obrigado, cara. Não tem como abrir? Ah, tem. Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Antes da gente falar com esse cara, eu vou salvar o jogo. E acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente se vê amanhã, beleza? Falou. Tchau, tchau. Obrigado.